Jovem Conservador de Direita PODCAST Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite a toda a gente. Bem-vindos a mais um episódio do podcast, que as pessoas gostam, nomeadamente vocês em princípios, que já gostam um bocadinho, a não ser que tenham aberto o cheiro por acidente, que pode acontecer, e nesse caso deixem-se estar, porque provavelmente é dos momentos mais altos de ensinamento pelo qual vão passar todos os tempos de sempre. Apesar deste ser um episódio triste, como tem sido sempre. Porque é mais um falecimento. Dois falecimentos, não é? Podemos arrumar já o primeiro, não é? O primeiro, eu vou dar uma pista. Quer que dê? Sim. É este. É o falecimento da coelha mais importante da política portuguesa. É. Depois da morte do Dr. Hugh Hefner, e consequentemente das suas coelhinhas. Depois da morte da rainha. Depois da morte da Dra. Rainha. Uma coelhinha também no seu tempo. Sim. Morreu agora uma coelhinha portuguesa. A coelhinha mais importante sempre de Portugal. Namorada, podemos dizer já, não é? Quer dizer, muita gente já nos acusou de difamar o líder do Chega, quando dizemos, insinuamos, que a relação dele com a Dra. Acácia não era a normal relação de dono animal de estimação. Sim, havia ali muita afeição. Havia muitas imagens de beijinhos e de carinhos. Não são apropriados. Sim, sim. Não defendemos. E de mesma forma como pegava, não se viam os 10 dedos à amostra. Não, não, não. 9, às vezes 8. Sim. Algum sítio aquilo estava. Sim. E eu não sei como é que é possível. A logística de um... Não sei. Sim, sim. O senhor nunca tentou... Com coelhos? Sim. Nunca. 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 E quando digo nunca, não é... Nunca imaginei. Certo. Nunca imaginei sequer. Não, e é bom porque pelo menos na defesa dos valores fundamentais da família estão intactos. Sim. Porque não vem na Bíblia, não é? Diz-se que não se deve trair a mulher com outras mulheres. E não é o caso. Portanto, é muito mais legítimo aquilo que o doutor Cabeça Desleia fazia. Já não faz. Acho eu. Ele enterrou. Ou cremou. Eu acho que ele guardou as quatro patinhas dela para dar sorte e anda com elas nas cuecas. É. Não é? Dá sorte, não é? Sim. E fica quentinho também. Fica. Fica quentinho. Acho que, aliás, duas à frente e duas atrás. Sim, sim, sim. É. Para estar sempre próxima dele. Agora, eu acho que para, do ponto de vista da doutora Acácia, que é fêmea de um coelho, que é um animal dos mais conhecidos pela sua performance sexual, não é? É. Aquilo é pim, 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 ninhada, pim, 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 ninhada. É conhecido pelo stamina. É tipo, o coelho é sex machine dos animais. É. É o superpoder deles. É. É. É concretizar em relações sexuais. Passar disso para um homo sapiens, que é um ser que, nomeadamente os que são do Chega, tem aquelas coisas de disfunção eréctil, que acaba por caça. Mas, normalmente, também podem ser os que não têm, são mesmo muito rápidos também. Sim, sim. E se calhar flácido entra melhor, não é? Sim. Porque não é... E se ajudar com uma espátula, vai metendo lá para dentro, como se fosse... Uma calçadeira. Uma calçadeira, como se fosse plasticina. Vai metendo, vai enfiando, aos bocadinhos lá para dentro. Tá. Sim, para a doutora Cássia, um descanso em paz, aqui nosso. Sim, e pelo menos agora está em paz mesmo. Está, está, está. Agora ninguém lhe faz mal nem bem, nada. Nada. Sim. Está no céu dos coelhos. O doutor acha que os animais vêm para o céu. Qual é a sua opinião sobre isso? Eu acho que existe um céu de coelhos. Próprio? Próprio. Quer dizer, nunca mais se vou encontrar em dimensão nenhuma. Não. E acho que o doutor Hugo Hefner está lá, por engano. Será que o doutor, imagina, o doutor Cabeça de Ventura morre, vai para o céu. Cabeça de Leia, sim. Sim, sim. O doutor Cabeça de Leia morre. Vai para o céu. Chega lá ansioso pelo reencontro com a doutora Cássia e dizem, não, não, desculpe lá. Este é o céu dos humanos. Será que ele pode pedir transferência? Ah, se calhar. E vivem eternidade no meio dos coelhos para poder reunir-se com a sua coelhiana? Se calhar pode. Se calhar pode. Deve ser como na universidade, quando se entra num curso que não se quer e anda-se lá um bocadinho a pastar e depois pede-se transferência. Mas tem de haver vaga. E se calhar... Pode só fazer Erasmus. Pode. Erasmus no céu dos escorpiões. Sim, sim. Depois vai ao céu dos pandas. Pode ser. No Coelho Holândia. Olhe, por exemplo... Mas se calhar a doutora Cássia não vai para o céu. Porquê? Porque se calhar o doutor Jesus dos coelhos não curte-se nas interespécies. Se calhar é pecado na Bíblia dos coelhos. Será? Se calhar nos 10 mandamentos diz para não trair o seu marido coelho. Não fala nada de humanos, se calhar. Nem sequer sabia. Mas se calhar há ali um loophole. Se calhar ainda estão lá... Tipo, é uma religião mais atrasada que a nossa, em princípio. Sim. O coelhanismo. Sim. E eu... Tem de ser mais flexível. Sim, sim. Porque os coelhos se reproduzem muito, não é? Têm uma libido muito grande. Tipo, os casamentos lá é diferente. Não é? Não cobiças a mulher do outro. É, não cobiças 500 mulheres do outro. Sim. É. Até às 500 pode-se... Há ali um limite, é isso? É. Ok. Sim. Sim. Não sei. O que é que poderá... Como é que será o céu dos coelhos? Acha que eles andam a saltar de cenoura em cenoura? Sim. Deve ser só tudo feito de cenoura. Uhum. E... Sim. E... E deve haver alguns que tocam tambores lá. Tipo, aqueles... Não é? Será que há anjinhos coelhos? Acho que há para eles se divertirem. É o doutor Elmar Fado anda lá de despingarda a dar destinos. Mas eles não morrem. Levam balazes na mesma, chumbadas, mas não morrem. Ok. É só porque, tipo, os coelhos gostam muito de fugir do doutor Elmar Fado. Eu estou a falar daquilo que conheço dos documentários que eu vi sobre coelhos, não é? Qual é o prato preferido deles? Cenoura a caçador? Sim. É cenoura, essencialmente. E gostam, o hobby deles também é produzir-se Nesquik. Ah, é? Aquelas bolinhas castanhas. Sim. Que, por acaso, a mascota é um coelho, que é a mascota dos cereais que são iguais às fezes de coelho. Já pensou nisso? Não é? Nunca tinha pensado nisso. Eu não consumo disso. Os Nesquik cereais. Doutor, já viu fezes de coelho? Já. Quando vai a caçadas lá com o doutor Príncipe Carlos, o doutor Príncipe André, quando vão caçar raposas. Não é isso? Às vezes caçamos um coelho, é isso? Sim. Às vezes veem coelhos e veem o... E eles mal veem a caçadeira do doutor Príncipe André, borram-se todos. Mas o Nesquik, podiam ter feito cereais um bocado mais diferentes de fezes de coelhos. Sim, podiam fazerem estrelitas ou qualquer coisa assim. Sim, estrelitas que rima com caganitas, que é o que se costuma dizer. Porque quais são os animais? Há animais que fazem cocó e há animais que laram caganitas. Qual é a diferença? A palavra caganitas aplica-se a coelho e a... A cabras. A cabras também. É. É quando é em bolinhas. É, os caganitas acho que deve-se aplicar aos animais que não precisam de papel higiênico, para limpar o rabo. Sim. Porque sai em seco já, quase como se fossem cápsulas de, sei lá, de paintball. Não é? Aquilo parece cápsulas de paintball. Vem mesmo, é rígido. Se já a pegou, se já a meteu na mão, parece uma bolinha anti-stress. O doutor, porque essa geleia deve ter apanhado muitas, não é? Ui, tantas vezes. Sim. Muitas vezes deve ter ficado com elas penduradas. Sim. É que era assim, tipo, berlinhos nas mãos dele. E ele lá estava a apetrecer de comer Nesquik cereais. Ele comia mesmo Nesquik cereais caseiros. Sim, sim. Que é desse tipo. É. E, portanto, paz à sua alma, doutor Acácia. Bem-vindo ao céu dos coelhos. Sim. Pronto. Vamos começar, então? Vamos. Doutor, qual é o tema desta semana? Então, o tema é o outro falecimento. O outro falecimento. Mas é um falecimento diferente. É um falecimento diferente. É o falecimento da carreira profissional do doutor Roger Federer. Um grande jogador do desporto ténis. Do desporto ténis. E, se calhar, antes de falarmos do doutor Roger Federer, devíamos falar, porque há muitas pessoas que não sabem o que é que é o ténis. Sim. O desporto ténis. E deste eu percebo. Mas, então, vamos, se calhar, fazer analogias com o desporto futebol, que é o mais conhecido. E, então, vamos transferir todo o jargão para o desporto futebol. Vamos começar pelo desporto futebol para explicar o desporto ténis. Para explicar o que é o ténis. Ok. Semelhanças. Há bolas nos dois. Há bolas, sim. Sim. As bolas do desporto ténis são mais pequenas. São mais... Pincham mais, também. E há mais bolas... E tem pelo. E tem um bocadinho de pelo. Tem pelo. Sim. É uma espécie de... Se as bolas do desporto futebol são nectarinas, gigantes, as ténis são pêssegos. É isso? São pêssegos ou testículos depilados e por depilar. Acho que há uma analogia que as pessoas percebem melhor. Sim. Para quem já teve um testículo de um touro na mão... Sim. Imaginem com pelo à volta. É uma bola de ténis. É tipo um carpete. É. É tipo o... Atapetaram um testículo de um boi. Porquê que nunca fizeram bolas de ténis depiladas? Ou tipo com tijoleira, não é? Com tijoleira é golfe. É golfe? É. Sim. Do desporto golfe. Ok. Mas um bocadinho picadas. Pronto. Então há essa semelhança de bolas. Há essa semelhança. É seres humanos a jogar. É. Pois há outra semelhança. Como toda a gente sabe, o desporto futebol joga-se num corte. Sim. Isso é igual também. É igual. Existe o corte de desporto futebol e existe o corte de ténis. Qual é o formato do corte de desporto ténis? O corte de desporto ténis é retangular e o desporto futebol é retangular um bocadinho maior. Eu por acaso não percebo. Quem inventou os desportos? Por que é que os cortes são todos retangulares? Há o beisebol que é o losango, mas não há nenhum... É um losango, é um, sei lá, é um quadrante. Sim. Mas não há nenhum desporto em que seja tipo uma bola. E dava para jogar desporto de ténis numa bola? Então não há desporto de bola. Em que formato do corte é uma bola? Então não... Sim. Qual? Tourada. Ah, ok. Então não há. Tourada o doutor considera um desporto. Há quem diria que é um marte. É um mix. que está mais próximo do doutor Salvador Dalí do que do doutor Conor MacGregor. Certo. Mas o desporto... Existe o octógono também. Não é? Daquelas artes marciais, os senhores estão muito irritados uns com os outros e eles dizem que só saem desta jaula quando se entenderem ou quando um desmaiar. Eu acho que muita gente ficou a perceber o que é que era um octógono com esse desporto. O MMA, não é? Sim. Muita gente, tipo, o hexágono, sabiam até o hexágono. Sabiam. Não é? Tipo, até o hexágono dá-se na escola. Mas depois também não sabem o que é que há entre o hexágono e o octógono. Nem eu sei. E, portanto, passa-se para o outro a seguir. É petógono. É petágono. É petágono. Toda a gente sabia o que era o pentágono. Sim. Por causa do satanismo. Sim. Não, por causa dos Estados Unidos tem o pentágono. Sim. E os pentagramas, não é? Sim. Há um pessoal satânico. O quadrado também percebiam. O triângulo também. Faltava saber o que era um octógono. Sim. Pronto. Agora tem de arranjar um desporto com um corte de nove lados também. Sim. Para vocês saberem. É um eniágono. É eniágono? Deve ser. Eu nunca desenhei nenhum. É. E então, já temos então desportos redondos, não é? Circulares. Sim. É um octógono, mas a maior parte são retangulares. Retangulares, pois. Depois, outra semelhança, é que é uma espécie, o desporto de futebol joga-se sempre como se jogasse em Wimbledon, porque tem relva. É. Já no desporto de ténis, depende, porque há sítios onde dá para a relva crescer, é consoante a natureza do local. Que é, no Reino Unido, dá relva. Em França, dá só aquela terra vermelha. Sim. Não é? Que é o pior, porque suja muitos calções. Suja muitos calções. E depois, há também nos Estados Unidos e na Austrália, daquela coisa, daquele tartan, ou lá o que é que é. Mas o desporto de futebol também podia ter vários pisos. Podia. A relva tem. Sim. Podia fazer tijoleira. Uma acadâmia. Alcatifa. Sim. Jogar o desporto de futebol na Alcatifa, jogarem insufláveis. Sim. Para os jogadores andarem aos saltos. Sim, podia ser. Não era? Podia ser num trampolim gigante. Sim. Podia ser também um retângulo gigante. O desporto de ténis também dava no trampolim. Eu gostava de ver. Gostava de ver um trampolim? Sim. Sim. Depois, podia ser em quê também? Podia ser em calçada portuguesa? Por exemplo, o Sturil Open podia ser calçada portuguesa. Por que não? Mas tinha até buracos. Claro. É para ser realista. Para ser realista. Sim. Tinha de ter buracos. Tinha de ter jetos de cão. Sim. O pessoal que não apanha. Podia ter pessoas... Os apanha-bolas passavam de bicicleta à frente da rede. Sim. Só para chatear. Trotinetes elétricas agora. Trotinetes elétricas. Sim. Sim. Para ser uma experiência realista. Podia haver um jogo em que alguém estacionava em cima da calçada portuguesa. Sim. E está o doutor Federer a ganhar e de repente... E está o Ford Fiesta lá. Ford Fiesta com os quatro piscas ligados. E o senhor a dizer. Ah, isso é só cinco minutinhos. E deixava lá o carro dois dias. Isso era uma experiência realista. Que era jogar de esporte de ténis num ambiente português mesmo. Eu acho que sim. Pois à volta não havia bancada. Estava tudo de pé, com as mãos atrás das costas. A ver o que estava a passar. Só melhor de saber obras. Isso eu acho que... Sim, porque podia estar a ver obras lá no meio também. Sim, porque uma pessoa quer uma experiência... Já que há torneios Grand Slam. Eu já vou explicar o que é isso. Mas já que há torneios Grand Slam que são, de acordo com a cultura local, uma pessoa quando vai a Roland Garros é só senhores de barrete e com uma baguete na mão. A ver o desporto. E com camisolas às riscas horizontais. E senhoras a fumar tabaco e que não fazem atilação das axilas. Sim, mas tabaco com aquela ponteira. E com pelos nos sovacos, não é? Sim. E estão como é óbvio a abanar um leque que tem um desenho da Torre Eiffel. Sim. Toda a gente que vê na televisão. Uma pessoa vai à França só vê isso. Só vê isso. Nos Estados Unidos é só senhores a comer hambúrgueres. Nas bancadas. É. Só senhores a comer hambúrgueres. É esse o estereótipo aos americanos. Homens a comer hambúrgueres. Sim. E senhores adultos vestidos de homem-aranha. Sim. Tantos lá. E com armas atrás das costas para se protegerem. Sempre que eles marcam um ponto, há tiros para o ar e chapéus de cowboy atirados para os tenistas. Outras semelhanças entre o desporto de futebol e o desporto de ténis. É que há redes. Sim. Estão em sítios diferentes. No desporto de futebol há uma rede que está a conter uma espécie de retângulo vertical onde normalmente marcam os pontos. Sim. Os pontos. Pronto. E só conta quando a bola vai à rede que é uma espécie de... Quando há muita velocidade tem uma rede para suster. Sim. E pronto. E quando se manda... É para não terem de contratar tantas pessoas para irem buscar a bola. Para mim muito longe. Exatamente. Por isso é que eles fazem isso. Quando o ponto vai para essa rede que está dentro de um retângulo que está vertical é um ponto. No entanto, no ténis há uma rede que separa a propriedade privada de cada jogador. Ah, sim. Cada jogador tem a sua propriedade. Tem. Que é um retângulo que está de cada lado. E a ideia é, no ténis muitas vezes, a bola funciona como se fosse o lixo do quintal. Que é, e estão a atirar um para o outro. Olha, este lixo é seu. E o outro atira de volta. E ele, não, este lixo é que é seu. E no fundo é uma disputa saudável entre vizinhos até conseguir manter ou a bola do lado lá do vizinho ou o outro não conseguir acertar no quintal e manda para fora do... Manda para outro sítio qualquer. Para trás das bancadas. Mas depois eles rodam a propriedade privada. Rodam. Que é, isso está mal também, não é? Está mal e não está. Que é também para eles não se ambientarem muito porque aquela propriedade privada não é muito boa. E então convém experimentar do outro lado para ver, ok, o que é bom é nós queremos sempre mais. Mas quando eles chegam ao outro lado, não sei se já reparou, eles ficam igualmente insatisfeitos. E então andam a rodar não sei quanto tempo, pois também devem ser um bocadinho tantas, que não percebem que andam sempre a rodar no mesmo sítio, eles podiam ir trocando. Ok, já vimos esta, agora vamos para dentro de um T3, maior. E jogavam aí dentro. Ou seja, ia mudando, sempre que eles tivessem de mudar de propriedade privada, iam para outros sítios. Iam para um apartamento, depois iam para uma moradia, depois iam para um palácio, depois iam para o Champs-Élysées, assim coisas, até gostarem de um sítio para ficarem a morar. E quem ganhasse, montava aí uma casa e ficava aí a viver, tinha direito a ficar a viver, até a ver o próximo torneio de desporto de ténis. Uma cena fixa de desporto de ténis é que o árbitro está numa cadeira muito alta. Está. E é bom, não tem de andar a correr atrás dos jogadores, está lá. Mas podia haver um árbitro que andasse atrás dos jogadores, mas só para atrapalhar também, não é? Sim. Mas pronto, é bom, eles não, pelo menos não há invasão. Já no desporto de futebol também existe um árbitro que tem uma roupa diferente, que anda a dizer, porque pelos vistos, lá está, quando se joga desporto, é um bocadinho diferente de profissões a sério. Porque na alta finança não há árbitros para nos dizer se está bem ou se está mal. É um mercado livre, é um mercado livre, em que nós já temos dentro de nós o conhecimento para saber quais é que são os nossos limites. Ora, toda a gente sabe quem vai para o desporto, não é? Para a educação física, quem tira boas notas não são os melhores alunos nem os mais brilhantes. E portanto, eles precisam de sempre alguém mais inteligente. E a melhor pessoa, eu muitas vezes vou ver ténis e às vezes já vi desporto de futebol. Porque eles às vezes esquecem-se das regras do desporto e precisam ter lá um árbitro a dizer atenção, têm de jogar com a bola com o pé. São profissionais, são profissionais que é B. Porque há momentos em que eles são amadores porque se esquecem das regras. O ideal era não haver árbitro, era ser mercado livre, não era? Era, mas para isso eles precisavam de ser mais inteligentes. E não são assim tanto. Não, mas haver mercado livre, eles poderem andar à porrada uns com os outros. E resolviam entre eles. Tipo, sim, mercado livre. Era. Nesse aspecto, a figura do árbitro como representante do Estado opressor totalitário. Estabelecer limites. É, porque às vezes o doutor Ronaldo quer fazer coisas e não pode porque as regras estabelecidas pelo doutor árbitro, esse totalitário, não lhe permitem fazer aquilo que ele quer. Sim, sim. Ele às vezes, por exemplo, porquê é que ele não pode levar uma arma e matar alguns jogadores? Adversários. Não tem de ser matar, pode só pegar no martelo e partir-nos o joelho. Para ele é melhor. É. Fica mais fácil para ele fazer o trabalho dele. Sim, sim. No entanto, não o deixam. Não. Isto está mal. E a liberdade individual do doutor Ronaldo? Está mal. O ténis também tem uma coisa mal. É que só dá para jogar com uma coisa chamada raquete. Ora, tento explicar às pessoas o que é uma raquete. É um pau. Sim. Que depois tem uma espécie de roda. Não é bem roda, é uma oval. Na ponta do pau. Na ponta do pau. Que tem uma rede. Sim. E essa rede, em contacto com a bola, consegue fazer, eu não percebo muito física, mas manda com a bola com muita força. É. Mas não com força suficiente para, do outro lado, o vizinho não apanhar. Sim. Às vezes ele apanha, muitas vezes. E é por isso que é aí limites. O árbitro impõe limites e dizia, tem de jogar com uma chamada raquete. Que é o caso. Sim. Mas, por exemplo, uma cena fixe no ténis que eu acho que podia introduzir, que era, o jogador na mão tinha a raquete e na outra mão tinha uma arma de paintball. Ele mandava a bola com a raquete e depois podia tentar acertar com a arma de paintball no adversário para dificultar. Para ele não conseguir chegar à bola. Para distraí-lo. Sim. Sim. Também podia ser, em vez da raquete... E também dava pontos se ele acertasse com a bola de paintball. Conhece aquelas pingardas que mandam t-shirts? Sim. Pronto. Em vez de ter uma raquete, ter uma espingarda que mandasse a bola para o outro lado com tanta força que o outro nem havia. Sim, ele ter várias bolas. Uma espécie de bazuca. Sim. Portanto, se eles tivessem a mandar uma bazuca um ao outro com bolas, não era muito mais divertido o jogo de ténis. Sim. No fundo é como o Quidditch, não é? É. Que eles têm o jogo a acontecer, mas depois há um que só está lá que a função dele é apanhar a snitch que aparece e resolve o jogo. Que não tem nada a ver com o resto do desporto, não é? Sim. E o ténis podia haver isso. Que é, eles jogam ténis da mesma. Mas ter uma arma no outro lado para, tipo, mandar, sei lá, maçãs ao jogador. Sim. Pum, pum, pum. Sim, ou mandar uma banana para ele escorregar. Sim. Misturava-se o ténis com o Super Mario Kart. Pois. Era muito melhor. É muito melhor. Não sei porque é que não nos convidam para melhorar desportos. Sim. E, portanto, o objetivo do jogo, então, é eles irem trocando propriedade privada até um conseguir deixar mais lixo no campo do outro. Sim. É claro que é um desporto elevado e esse lixo normalmente fica nos bolsos de meninos que estão lá a apanhar as bolas. Sim. Não é? E depois há uma coisa engraçada no desporto de ténis que é... Normalmente conta-se 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eles é 15, 30, 40 e... 60. Não chega a 60. É 40 e... E jogo, não é? E jogo. Porquê? É 15, 30, 40? Sim. Sim. Porquê? Porque também é uma forma... 40, 40, 40, não ganha logo. Tem vantagem... Porque é uma vantagem muito grande em relação ao desporto de futebol. Que é obrigar as pessoas a saber matemática. Obrigar as pessoas a saber matemática e as pessoas também não estão a apanhar a seca. Do género, nós podíamos ir marcando pontos no jogo de futebol até aos 15. Mas primeiro que eles cheguem aos 15, acho que raramente chegam aos 15. E portanto, aqui logo ao primeiro que estão no 15, e as pessoas pensam, ainda bem que não tive de apanhar aquela seca do desporto de futebol, que primeiro que se chega aos 15, Jesus Senhor. Mas podia ser mais arbitrário ainda, podia ser 3 vezes pi, a dividir por 3? Ou então podia ser, podia juntar o póquer, que é, eles antes de lançarem o lixo para a propriedade privada adversária, diziam, eu aposto vezes 3, este. E então, era 15, mas se ele garantisse, ou seja, era uma jogada de póquer, que ia fazer mesmo um jogo à maneira, se conseguisse era logo jogo. Porque era vezes 3, 15 vezes 3, 45. É, eu vou all in. All in, exatamente. Sim, este ponto é tudo. Sim, ou mesmo dizer, muitas vezes estão lá as namoradas dele, olha, eu aposto a sua namorada em como lhe vou ganhar. E a seguir pegava nela. Ficava namorada zero. Sim, namorada zero, ficava. E ele jogava com a namorada do outro às costas. Sim, meter apostas pelo meio, e eles negociarem antes de cada ponto, quanto é que cada ponto vai valer. Sim, não é? Podia ser. Tipo, ok, este ponto vale a minha casa, o meu carro e a minha namorada. E o outro dizia, então se ganhar este eu dou-lhe um cavalo. Sim. Aceita? Fechado. E jogavam. Sim. E pronto, e faziam a troca e tal. E pronto, podia durar anos um jogo, não é? E depois, o estatuto do jogador, assim que ia subindo, porque muitas vezes o ténis tem um lado mau. É que há jogadores que atinjam um estatuto quase de CEO, mas às vezes têm de jogar com o outro que estão a começar. Pois é. E nesse caso, eu acho que, de um lado, o jogador bom podia mandar o lixo para o lado dele, mas do outro tinha uma parede. Sim. Em que o outro nunca conseguia. Para ele perceber o quão difícil é. Sim, sim, sim. Ou seja, estava sempre a mandar para si próprio o lixo. Tipo, o doutor Federer, que era dos bons, mandava para o outro lado. Tinha uma espécie de muro de um castelo, em que ele estava lá de cima, e estava só lá de cima, com uma bazuca, e o outro tentava mandar para o outro lado, mas não chegava lá de cima. Ou seja, apresentava o doutor Federer, mandava a bola para um lado, e do outro lado estava o doutor Gustavo Curtin, e ele devia mandar a bola para o outro lado e subia uma parede. Subia uma parede, sim. Que é para ele saber, não é? Para ele saber qual é a posição dele. Isto não se fala com o senhor. Ou melhor, podia sair até uma coisa, que é, o doutor Federer estava do lado lá, e ele pensava, ai, vou ter acesso a falar, ou a disputar com o doutor Federer. Levantava-se o muro, abria-se uma portinha, e saía a secretária do doutor Federer, que só lhe começava a tirar a coisa, ai, para falar com o doutor Federer, primeiro deixe-me ver a agenda. E ele ficava só empatá-lo, porque o doutor Federer tem mais a fazer. E o doutor Federer estava lá de uma secretária, a fazer coisas. Estava, a fazer coisas, a assinar bolas, e não sei o quê. Que é o trabalho dele. Mas pronto, o doutor Federer reformou-se, não é? Reformou-se. Reformou-se aos 41 anos. Já é tarde. É. Quer dizer, já é tarde para ele agora começar a ter um trabalho a sério. É. Não sei se ele vai a tempo de tirar um MBA. Pois. As pessoas começam muito tarde a ter uma carreira. Ele passou tanto tempo como especialista de um jogo, e então ele reformou-se, chorou muito. Chorou. Fez, um dos grandes amigos dele, é o grande rival dele durante a carreira, o doutor Rafael Nadal. Sim. Que andavam sempre os dois de taca-taca em termos de Grand Slams e o doutor Nadal... Explica, vamos explicar às pessoas o que é que é um Grand Slam. Sim. Um Grand Slam é um torneio. Lembram-se do torneio de esporte de futebol que a empresa Portugal ganhou com aquele melhor esportista de sempre, o doutor Hélder, não foi? Foi. Que utilizou, digamos, a perna como uma espécie de raquete-tennis e puxou assim para trás a perna e deu com a rede, que é o pé, e a bola sem carpete penetrou então a rede, ficou contida na rede daquele senhor francês, não sei, baguete, vai lá. Pronto, esse. Que ele até olhou para trás e disse, oh, hulalá, 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 hulalá. Também estava a comer uma baguete. Sim, estava a comer uma baguete e estava a comer um bolo também com chantilly e então ele disse, oh, hulalá, que bel pão, hulalá, très bien, très bien, hulalá. E pronto, e então esse torneio foi um certame em que se encontraram nações e que se decidiu que esse era um certame muito importante. Era um meeting muito importante. Ora, no ténis existem alguns meetings importantes, que é um que se reúne em Wimbledon, em Wimbledon, é outro em Roland-Garros, existe o US Open, existe o da Austrália e só. É Estados Unidos, França, Inglaterra e Austrália. Não são cinco? Não sei se estou a esquecer de algum, mas acho que são quatro. Em princípio deve ser em Singapur, na Bolsa. Há vários torneios em todo o lado, mas esses quatro são os mais importantes. São. E a avaliação de desempenho de um tenista é tanto maior quanto mais títulos do Grand Slam tiver, porque são os eventos mais importantes. Sim. Então, o Dr. Federer conseguiu 20. Certo. Chegou a ser o tenista com maiores títulos sempre, Grand Slam. Entretanto, já foi ultrapassado pelo Dr. Nadal e pelo Dr. Djokovic, que está com 21 e o Dr. Nadal com 22. E o Dr. Djokovic, pronto, é o Dr. Juntili do ténis. É. É a escusa a desenvolver mais. Sim. E não é só pelo tamanho da cabeça. Sim. O Dr. Nadal é um espanhol que... Eu acho isto mal. Quer dizer, eles não deviam dar-se bem. Quem? O Dr. Nadal e o Dr. Federer. Se calhar dá-se bem agora que um está a sair embora. Não deram-se sempre bem. Eram sempre muito amigos e davam entrevistas juntos. E eu penso... Pá, tipo, ele está a ameaçar-te. O Dr. Federer devia ter o instinto de partir os joelhos ao Dr. Nadal. Não era? Sim. Uma pessoa quando vê o Dr. Conor McGregor nas conferências de imprensa com os inimigos dele, ele pôs-se a olhar para eles todos sérios e a chamar-lhes nomes. Sim, sim. E a dizer que matava a família toda. Ou seja, isso é competição saudável. É saudável. Mostra-se como uma pessoa quer mesmo ganhar. E muitas vezes... Agora, todos os dois a chorar emocionado. O Dr. Conor McGregor aparece logo em tronco nu a dizer... Eu, por mim, eu sei que só vamos jogar o nosso desporto daqui a uns dias, mas eu rebentava-te já os joelhos todos. É isso, não é? Primeiro vou-me pesar. Mas antes de me pesar, parecia-te o... Rebentava-te a boca toda. O jeito que existe que se mostre aqui os mesmos ganhar é a Dra. Tony Harding, não é? É a única desportista saudável. Sim. Que soube levar. Soube perceber a competição por aquilo que é. E reventou um joelho... Sim. A adversária. A adversária. Alguém se lembra do nome da adversária? Ninguém. Sim, a Dra. Tony Harding até já teve filmes sobre ela. Exatamente. Logo, é a melhor de sempre. É a melhor de sempre, sim. Existe também uma série agora do Dr. Jeffrey Dahmer, não é? O que quer dizer que também se destacou... Destacou na área dele. Na área dele. E portanto... Lá está. Eu não defendo o desporto do Dr. Jeffrey Dahmer. De canibalismo e coisas assim. Mas ele era bom. Era. E atenção... Dez anos sem ser apanhado. Ele podia ser medíocre a vender hambúrgueres no McDonald's. Sim. E nunca ia ter uma série. Pelo menos destacou-se na sua área. Se eu digo que as pessoas devem fazer aquilo que ele fez, não. Agora, devem inspirar-se em serem os melhores na área a que se proponham integrar. Agora, o Dr. Nadal, o Dr. Fede, é serem grandes amigos. É o equivalente ao Dr. Jeffrey Dahmer. Dar-se-se muito bem com o Dr. Ted Bundy. Sim. Quer dizer, amigalhaços. Não, eles estão a competir na mesma área. Ou dar-se muito bem com todos os meninos que ele meteu lá em casa e não lhes arrancar partes do corpo para fritar. Sim. Estragava. Estragava. Tipo, como ser alquila, não dava. Não dava. Não dava mesmo. Portanto, achamos que é um mau exemplo para as crianças que o Dr. Fede era o Dr. Nadal Dão com isso do desportivismo. Não, no desportivismo é querer ganhar. É. É olhar para o exemplo daqueles senhores que lutam no octógono e ver, isto sim é saudável. Alguns deles também se dão bem, não é? Fazem essa fita na conferência de imprensa, mas é mau para o desporto. Mas abraçam-se depois de terem posto o outro com menos ossos intactos e mais tempo desmaiados. Aí dão um abraço porquê? Está feito. Está feito. Rebentei-o todo e, portanto, isto é saudável. Agora sim, um passou bem porque deixei-o de rastros. Isto é saudável. Pois. Quantas vezes já apertei a mão a senhores que, pronto, fechei-lhes a empresa, levei-os à falência porque apostei contra eles na bolsa, mas fui lá e dizer, olha, é o jogo, é a vida, é o mercado livre, foi um prazer levá-lo à falência. E apertei-lhes a mão, daí lhe dei um abraço, pronto, é claro que há pessoas que não reagem bem a esta competição saudável. É, mas mesmo competição saudável, por exemplo, doutor, tem alguém a competir com o doutor pelo mesmo cargo? O doutor vai ser amigo dele ou vai fazer tudo para destruir a vida dele, descobrir material para os santagear? Eu sou capaz de dizer, olha, que ganhe o melhor, mas logo a seguir, como é óbvio... Roubei-te os tinteiros da impressora? Logo. Tipo, coisas que o ponham atrás? Sim, supercola 3 na cadeira dele, quero o ver a ir tirar uma fotocópia para o chefe dele, atracada à cadeira. Seduz a mulher dele. Claro. Pede em casamento para lhe arruinar completamente a moral. Sim, sim. Para dizer, está a ver, eu destruí o seu casamento, imagina o que é que eu faço. Porque o mundo é assim, é assim. Sim. Não podemos olhar para os adversários como seres humanos. Sim, sim. Quantas vezes pintei os lábios com batom para lhe beijar a camisa a ele, para ele chegar à casa. Espanhava batom de Chanel nº 5 sorrateiramente. O perfume. O perfume. Sim. Sim, quantas vezes. Ele chegava a cheirar a boate, a casa. E ele... Ah, estive a trabalhar até tarde. E teve. Sim. Mas com aquele cheiro não enganava ninguém, não é? Quantos bilhetinhos eu lhe meti nas calças a dizer, chupava-lhe esse pênis todo. Que é o tipo de bilhete que pessoas... Sim, assinado Cíntia. Quantas vezes. Seguém muitas pessoas que nos ouvem não têm noção disso. Mas é o tipo de bilhetes que os homens de sucesso recebem. É, tantas vezes. Sim. Sim, sim. É por isso que eu tenho os bolsos das minhas calças. Mas sem número de telemóvel nem nada. Nada. Só para ele ficar um... Sim, sim, sim. Ele é Cíntia, não é? Sim. Quantas vezes. Sim. Porque é normal. E eu não sei como é que o doutor Federer permitiu. Foi por isso que o doutor Nadal... Se calhar foi tática do doutor Nadal. Fiz giz-se amiguinho do doutor Federer para ultrapassar. O doutor Nadal, que até começou bem a carreira, a confundir toda a gente. O doutor Nadal, inicialmente, para jogar o desporto de ténis, joga-se com a mão. Sim. Ao contrário do desporto de futebol, em que a mão é o pé. Ou melhor, não é bem. A mão é a força da perna e a propulsão que dá à perna para chutar o esférico do desporto de futebol é uma espécie de raquete de ténis. Portanto, para as pessoas perceberem um bocadinho. Para simplificar. Vocês não percebem, sim. Para simplificar. E o doutor Nadal nasceu destro. Só que o tio dele, que o treinou, obrigou-o a ser o contrário. Não era na escola do doutor Salazar que se fazia ao contrário. Que era, quando lhe aparecesse a escrever com a mão esquerda, levavam porrada até escreverem com a mão direita. Sim, sim, sim. Se a escrever, não sei se o doutor sabe, é sinal que são possuídos pelo satanás. Sim, é. É isso. E então as pessoas da primária faziam bem a espancar as crianças para elas deixarem de ser possuídas por satanás. E toda a gente sabe que a única forma de expulsar satanás de uma pessoa é dar-lhe como uma cana. Constantemente até a satanás sair. Eu acho que se tivermos pessoas esquerdinas a ouvir isto, devem deixar mensagem no Instagram para dizer... A dizer como é que deixaram de ser. Como é que deixaram de ser e como é que sentem sabendo que têm o diabo no corpo. É, o doutor Nadal teve o diabo no corpo, que foi o tio dele que instigou ele ser esquerdino. Porque é uma vantagem competitiva. No ténis, é? É, porque se a maior parte são destros e treinam para jogar com destros, quando aparece um destes demónios, eles ficam todos esbaralhados. O doutor Nadal entrava com uma fitinha, que ele jogava sem fitinha, mas com cornos. Aí sim, com cornos vermelhos. Metia também umas lentes de contacto assim meias amarelas para parecer que estava possuído. Sim. E com a pila de fora, o normal. Sim. Toda a gente sabe quem está possuído pelo demónio. Distrair é importante. Quantas vezes o doutor Nadal coçava o rabo, antes de chutar o lixo para o outro lado, para ver se ia com cheiro também. Sim. E bem. E bem. Se é lixo, tem de levar cheiro. E ele, se calhar, usou a cena dele de demónio para fingir que era amigo do doutor Federer para o doutor Federer facilitar. Era. E é por isso que o ultrapassou. Ganhou-lhe. Ganhou. Pronto. E, portanto, estamos-nos a despedir do terceiro melhor tenista de sempre. Há quem diga que é o melhor. Porque títulos não é tudo. E a forma como ele jogava era top, acho eu. Mas é. E ele tinha uma cena fixe. Ele é muito parecido com o doutor Tarantino. É. E acho que pode aproveitar isso agora e ir para festas. Imagino, o doutor Tarantino não pode. Ah, fazer presenças? O doutor Tarantino não pode. Liga o doutor Federer para ele ir lá no lugar dele. Sim, ele agora está desocupado. Sim, é um trabalho bom. Para ele fazer presenças em talk shows ou em discotecas. Ele faz publicidade à Rolex. Faz. Que eu acho que é uma cena que é quem compra Rolexes... Muita gente passou a usar Rolexes por causa disso. Sim. Eu próprio... Eu estou com vontade de comprar o Rolex em homenagem. Quanto é que custa um desses? No mínimo. Há pais de 5 euros. Falsos. Ah, pode comprar desses. Sim. Eu não sei se o doutor Federer fazia aos Rolexes verdadeiros ou aos Rolexes falsos. Não sei. A que marca é que ele fazia publicidade. Depende. Mas, não sei. Agora, se calhar, vai ter de fazer aos falsos, não é? Para ganhar a vida. Agora vai o doutor Nadal ficar de colugar na Rolex também. O doutor Djokovic fica na Swatch. O doutor Djokovic... Do que aqueles relógios com bonecos. Com o doutor Rato Mica e apontar as horas. Sim. É desses relógios. E eu acho que não sei nomes de mais tenistas. Há um Tzitzipas, não é? Um grego, um Tzitzipas, que também dizem que é bom. E agora um garoto espanhol que ganhou... O doutor Pablo Alcaraz. Sim, dizem que esse aí agora vai ultrapassar toda a gente. E o doutor Andy Murray, que participou também no jogo de despedida do doutor Federer. Sim. Então o senhor não conhece o doutor Ivan Lendl? Mas esse é dos antigos, não é? É. O doutor Pete Sampras, o doutor André Agassi, o doutor Boris Becker, o doutor Bjorn Borg, o doutor Marco Filipe Pussis, eu na altura via tênis. E o doutor Jim Corrier. Sim. E o doutor Jacqui Chan. Como é que se chamava? Doutor René Lacoste. Michael Scheng. Doutor Michael Scheng. Olha, o doutor René Lacoste é um caso de sucesso do tênis. E o doutor Wimbledon também. Sim. Mas o doutor René Lacoste, ele jogava desporto de tênis, também reformou-se, e começou a fazer polos. Sim. Mas antes foi à caça de jacarés. Sabia? Foi? Foi. Para fazer raquetes de pele de jacaré? Não. Para depois meter aquele símbolo. O símbolo inicial dos polos Lacoste era mesmo em pele de jacaré. Era um jacaré que eles reduziam até ficar daquele tamanho? Sim, sim. Reduziam. Eles usaram... Lembra-se daquele filme O Querido Encolhia os Miúdos? Sim. Eles utilizaram essa tecnologia para encolher jacarés em polos? Era assim. Eu acho que faziam tipo bacalhau. Ah, e desidratavam? Desidratavam-nos. Ok. Até eles ficarem muito pequeninos e espetavam com pionés no polo. Sim, sim, sim. Sim. Mas pronto, pois o ativismo não permitiu e então tornou-se uma coisa melhor que é meter crianças na Indonésia a fazer aquilo. É muito pequenino. Sim. É melhor do que matar jacarés a sério. E pronto, pelo menos tornou-se empreendedor. Pode ser que o doutor Federer faça uma coisa semelhante. Sim, uma marca de polos. Sim. Tipo, em que o logotipo em vez de ser um jacaré pode ser, sei lá... Não, é um comboio que chamava-lhe o Expresso. A quem? O doutor Federer. Chamava-lhe o Expresso? É o Expresso Federer. Podia substituir o doutor Henrique Raposo no Expresso também. Olha, podia ser. Mas Fed... Olha, podia começar a fazer publicidade à FedEx. ele começar a correr muito rápido para entregar encomendas. Podia ir mesmo trabalhar para a FedEx. Podia trabalhar na FedEx. Sim. Num aeroporto, sei lá. Sim, acho que ele agora pode fazer... Aliás, nem precisava de ser muito rápido. Pegava numa raquete grande para atirar encomendas. Olha, este é para o Dubai. Pumba. E metia no porão. Este é para Paris. Pumba. Aquele Boeing. Ele a trabalhar cá embaixo no... O que é que é o doutor encomendar um piaçaba do Alibaba e ser o doutor Federer e entregar ele em casa com uma raquete? Alibaba. Não é Aliexpress? Aliexpress, sim. Alibaba. É igual. Sim, ao do eBay eu a disputar um piaçaba em leilão e comprar por 8 cêntimos e ganhei a um... uma criança que vive na Bulgária. Sim, porque... É assim que se compra piaçabas, não é? É Leilões. Leilões. Ganhei esse piaçaba era de coleção e... e depois quem me empacota isso é o doutor Federer por acaso não deve haver coleções de piaçabas eu tenho 3 piaçabas um piaçaba que era de ouro do doutor sultão do Bornei sim e vou disputá-lo no ebay ainda bem com resquícios porque não repasso a alma de carreira descanso em paz a carreira do doutor Federer a antiga coisas que devemos evitar doutor que comportamentos é que devemos evitar devemos evitar manifestar-nos sim, óbvio sempre, em qualquer situação mesmo que façam uma cena horrível uma injustiça terrível doutor contra a manifestação sou, porque já sabemos que todos os problemas para serem resolvidos ou são através de resolvermos os mesmos problemas pensava que o doutor ia entender o doutor Pumba agora não a única forma de resolvermos os nossos problemas é resolvê-los num gabinete resolver e dizer olha, resolva-me isto pedir alguém para resolver ou falar muito desses problemas até se tornar uma coisa séria em Crónicas do Observador só assim é que as coisas se tornam virais e as pessoas começam a falar de coisas como é que começou os problemas das aulas de cidadania Crónicas do Observador Sim Certo? Pronto Sim, ninguém foi para a rua Mas vamos falar destas manifestações o que é que se passou? Conte lá No Irão está a haver uma grande vaga de protestos porque uma senhora foi assassinada pela Polícia da Moral que é uma cena que faz falta cá também não é? Faz Não àquele nível mas às vezes vê-se muita imoralidade na rua E tipo imagino pessoas que basicamente é uma polícia que serve para policiar a roupa não é? Neste caso uma senhora não levava o hijab e foi Que é aquele lance da cabeça Lence na cabeça e foi Presa Presa e assassinada e lá está Assassinada é forte Pois Que é De acordo Podemos não concordar com a gente A impulsão oficial não foi assassinada Pronto De acordo com as leis impostas no Irão foi cumprida a lei É isso? Sim Ok E ela Pronto Eu acho que faz falta uma Polícia da Moral Não concordo que façam isto às pessoas Certo Mas às vezes vejo pessoas na rua por exemplo de chinelos com meias Não é? Pai era levar assim Ou de chinelos Sim E lá a Polícia Basta andar de chinelos para mim Sim E lá a Polícia da Moral com um cacetete Batei-lhe assim na perna E lá o que é que foi? Por amor de Deus Sim Estamos num país sério Sim sim Vê-se às vezes pessoas com man bun Sim E lá com um cacetete No man bun Sim Pumba Ou com um isqueiro Queimar-lhe um man bun Sim sim Ou com uma tesoura da poda Os jardineiros que andam Das câmaras municipais que andam a tratar Viam alguém de man bun As tarefas dele é podar os cravos e as rosas e man bun Sim E podavam aquele man bun Por exemplo É E agora Há protestos no Irão Pessoas que já morreram também entretanto Sim As mulheres estão a tirar os seus hijabs simbolicamente Erradamente Mas vamos por partes Dizer em relação a isto Que é Como é óbvio Posso não concordar totalmente com o facto de as senhoras serem obrigadas a usar hijab Sim Agora esta não é a forma Não Não é Se elas querem mudar alguma coisa Elas sabem que a única forma que têm é de conquistar o coração dos senhores que mandam É a única forma É esse o poder As mulheres têm muito poder E elas sabem que a única forma que têm de fazer é É primeiro aguardar As coisas não são assim de um dia para o outro Não se pode mudar Se há uma expectativa no Irão de um grupo de pessoas impor a sua vontade sobre um grande grupo de pessoas mas têm o poder para impor essa grande vontade Tem que ter calma Tem que ter calma Sim Porque vai acabar por correr tudo bem Esta senhora morreu mas sabia que se calhar se usasse estava viva nesta altura E a pergunta que se é a fazer é Vale a pena? Vale a pena? Não Não vale E eu acho que também é preciso olhar para o princípio Eu acho que há senhoras que usam o hijab porque querem e essas está tudo bem E há mulheres que usam o hijab porque a polícia de moral pode lhes bater se não usarem E essas ainda têm maior motivação para usar E eu penso que há um bom propósito disso que é resguardá-las Porque às vezes nós sabemos que nós homens não nos sabemos comportar E vemos um cabelo assim à solta E há preciso ter cuidado É para o bem delas também É para o bem delas Mas de repente se lhe acontecesse outra coisa pronto igualmente terrível A polícia de moral está a protegê-las a dizer Atenção metam na cabeça que há homens que são uns animais Sim E o seu marido pode não gostar que anda aí com o cabelo à amostra Ele Ah eu não tenho marido não sei o quê Claro então anda com o cabelo à amostra Ponha o hijab pode ser que arranje o marido A ideia da polícia de moral é ser construtiva e tornar a sociedade melhor É Mais de acordo com os valores E é mandar uma mensagem muito forte que é não façam isso porque pode-vos acontecer coisas más quando nós estamos a proteger-vos de vos acontecer coisas más Sim Podem ser desonradas É Aliás estão-se a desonrar ao andarem como gostam Sim E o facto de mostrar o cabelo depois termina aonde? Quem é que é o homem no Irão defendendo as leis que defendem que vai pegar naquela senhora quando ela já expôs publicamente o cabelo e já toda a gente lhe viu o cabelo Sim É um bocado como os mamilos do Dr. Marcel não é? Sim Já não são especiais Já toda a gente viu Nenhuma mulher que se preze neste momento pega nos mamilos do Dr. Marcel Se o Dr. Marcel ordenhe-me aqui um bocadinho Nenhuma mulher vai fazer isso porquê? Qualquer uma faria porque já viu como é que é Já todos vimos quantas as senhoras ficam super contentes não sei se mas em princípio ficam quando nós lhe revelamos os mamilos é só para si estes mamilos sim elas ficam a apreciar tiram algumas fotos pronto para guardar na fotografia para depois mandar imprimir meter na carteira para mostrar olha estes são os mamilos do meu marido sim é uma parte excelente do corpo de um homem é e por isso é que nós somos obrigados a usar a andar com eles tapados é para termos darmos essa exclusividade sim porque senão também fazíamos buraquinhos e mostrávamos camisa com buraco a ver se sim uma espécie de cuclux clã mas de mamilos não é em que se faz dois buraquinhos mas em vez de ser os olhos eram os mamilos de fora e lá está podíamos fazer isso tínhamos essa liberdade se nos sentíssemos de bem era o que faríamos mas a moral diz-nos para não o fazermos e no Irão é a mesma coisa quer dizer os homens podem dar cabelo destapado porque podem podem não é? porque se aguenta bem eu se olhar para um homem não fico tão seduzido pelo seu cabelo como se olhar para uma mulher ou se for o cabelo do doutor Nuno Melo aí ficaria eu acho que se o doutor Nuno Melo se eu fosse iraniano e o doutor Nuno Melo também acho que devia ser o único homem do país que andava a Dijab também acho que sim porque ele ia desorientar muitos homens é muito sedoso é muitas feromonas a sair dali sim nesse caso sim agora o Irão para ser um país altamente evoluído como é devia como é óbvio precisa de não ser distraído o espírito empreendedor muitas vezes às vezes trava porque as mulheres distraem os homens e neste caso se as mulheres servirem quase como papel de parede o país continua a progredir de uma forma ao ponto de os homens de vez em quando olha aqui mulheres se calhar vamos lhes dar alguma coisa como foi na Arábia Saudita vamos deixá-las conduzir que é o Irão tem estes problemas é um país extremamente conservador e fundamentalista optou por travar e que quer destruir a civilização ocidental mas temos de perceber que eles tinham um primeiro-ministro progressista o doutor Mossadegh socialista e os americanos tiveram de intervir quer dizer agora vamos ter socialismo nestes países onde é que isto acaba? nem pensar temos aqui o doutor Chá sim doutor Chá o doutor Reza Pá Leve sim chá não é a bebida sim sim é chá com x chá com x sim não é? tipo não confundam sim sim não era o doutor Sidreira não 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 este se meterem num copo de água quente não dá sabor não não se agora se quer dá algum dá sim mas é a pó não é? e então ele foi para o Irão para tirar tirar o socialismo do Irão e bem fez um excelente trabalho e o que o princípio dos americanos matou muitos socialistas e bem sim e o princípio dos americanos é muito importante é temos de pensar big picture que é o panorama todo antes fundamentalismo religioso e atraso em todo o progresso que o Irão teve durante o século XX do que haver progresso mas à custa de socialismo é mas o doutor Chá não era muito fundamentalista não mas limpou o socialismo e depois a única oposição que lhe restou foi a do fundamentalismo foi pelo menos não é socialismo não é? foi dos doutores ayatolas é o doutor Komeini que estava em Paris e que por acaso o doutor Komeini em termos de estilo temos de apreciar não é? não era ele hoje ele estaria bem com aquela barba em qualquer qualquer cafetaria de Brooklyn sim sim ou no primavera sound ele era tipo o doutor panoramix de luto era constantemente é verdade então a única oposição ao doutor Chá eram os fundamentalistas xitas não é? sim e pronto e agora vivem ainda essa era dos ayatolas mas livres de socialismo pelo menos não há socialismo há que ver as mulheres são oprimidas são ameaçam a civilização ocidental talvez mas pelo menos não há socialismo pelo menos o doutor Mossadegh não pôde implementar o seu extremismo socialista marxista marxista que não sabemos como é que o Média Oriente estaria se os americanos não tivessem nem quero imaginar que horror e portanto a ideia aqui é é triste o que aconteceu a esta senhora mas era evitável era não custa nada não então despeça-se lá das pessoas não há recomendação ok sim já falamos muito pronto adeus pessoas muito obrigado por estarem aí doutor se quer falamos dia 5 de outubro não sim sim dia 5 de outubro para as pessoas que estiverem em Coimbra ou que quiserem ir a Coimbra eu e o meu estagiário vamos estar no Grêmio Boêmio sigam essa página no Instagram do Grêmio Boêmio que dirá todas as informações acerca da nossa ida lá sigam o doutor no Instagram e no Facebook e também havemos de passar essa informação um grande abraço para o pessoal do Patreon novidades em breve como já dissemos muito em breve mesmo e tipo doutor um hashtag não vale a pena não fazer hashtag ok então até para a semana até para a semana Jovem Conservador da Direita Podcast Jovem Conservador Jovem Conservador